Olá, este é o Itibã News. E essas são as manchetes que foram destaque no Japão esta semana. Empresários dizem que os salários precisam crescer 3,6% para superar a inflação. Vendas de carros novos em 2023 aumentam pela primeira vez em cinco anos. Turistas estrangeiros gastaram mais de 5 trilhões de ienes no Japão em 2023. E ainda neste programa tem propostas de emprego e outras notícias que foram destaque nesta semana. Por isso, fique com a gente, o Itibã News já está começando. O total de carros novos vendidos no Japão no ano passado foi de aproximadamente 4,8 milhões de unidades. Um aumento de 13% em relação ao ano anterior, mas representando o primeiro aumento em cinco anos. Segundo dados da Associação de Revendedores de Automóveis do Japão e da Associação de Veículos Motorizados Leves e Motocicletas. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter João Vitor. João, esse aumento superou os índices pré-pandemia? Olá, Cíntia, e a todos que acompanham o Itibã News. Ainda não recuperou, Cíntia? Apesar que a diminuição da escassez mundial de semicondutores tenha permitido a recuperação nas vendas, o total ainda ficou aquém do nível pré-pandêmico, quando foram vendidos 5 milhões de veículos. Por tipo de veículo preferido do público, os minicarros representaram 6,5% das vendas, enquanto as vendas de veículos standard, que são automóveis de passageiros ou veículos de carga, excluindo minicarros, tenham aumentado 18%. Por fabricante, a Toyota mostrou a sua força com um aumento de quase 30%. No que diz respeito aos modelos, o Honda N-Box foi o veículo de passageiros mais vendidos pelo segundo ano consecutivo, com um aumento anual de 14%. Os outros dois modelos bastante procurados pelos consumidores foram o Iaris, da Toyota, e o Tanto, da Daihatsu, com um aumento de 48%. É com vocês aí no estúdio. Cíntia, essa recuperação da indústria automobilística no Japão é um bom sinal, pois isso demonstra que aos poucos a economia japonesa vem se recuperando, apesar de todos os problemas que fatores externos têm ocasionado. Exatamente, são vários sinais de que a economia do Japão está melhorando, né Bruno? Que coisa boa. E uma outra ótima notícia para a economia japonesa foi que a reabertura do Japão aos turistas estrangeiros em 2023 resultou no gasto de mais de 5 trilhões de ienes por parte dos visitantes, segundo a Agência de Turismo do Japão. O plano do governo japonês era de fazer com que os visitantes gastassem mais do que haviam gastado antes da pandemia de coronavírus. O Japão recebeu no ano passado 25 mil turistas estrangeiros, ou 78% do total registrado em 2019. E graças ao iene fraco diante do dólar americano, o clima de gastança foi favorecido. A vizinha Coreia do Sul enviou o maior número de visitantes, 7 milhões de turistas, um aumento de 25% em relação a 2019, segundo a Organização Nacional de Turismo do Japão. Antes da pandemia de coronavírus, a China representava cerca de 30% de todos os viajantes estrangeiros para o Japão e em 2023 enviou apenas 2,4 milhões de turistas, uma queda de 74% em comparação com 2019. O fluxo de turistas estrangeiros aumentou depois que o governo aliviou as restrições relativas à pandemia em outubro de 2022 e por ter rebaixado a Covid ao mesmo nível da gripe sazonal em maio de 2023. Em relação aos gastos, o valor médio que um turista vindo de fora gastou no Japão foi de 212 mil ienes, ou 53 mil ienes a mais do que em 2019. Cíntia, o Japão é um país que tem inúmeros destinos turísticos fantásticos para oferecer aos seus visitantes. Isso a gente já sabe, né? É verdade. A linda gastronomia diferenciada que atrai os turistas, coisa boa. Muito boa. Sem dúvida aí, um dos destinos turísticos mais encantadores do mundo. Vale a pena conhecer. Com certeza. E a empresa Izumo Murata Manufacturing, localizada na cidade de Izumo, Shimane, está planejando construir uma nova fábrica na cidade de Yasugi, na mesma província, em preparação para a crescente demanda por componentes eletrônicos. Será uma fábrica de grande porte, com conclusão prevista para 2030, e gerará milhares de empregos, segundo informações. A Izumo Murata, que fabrica componentes eletrônicos, é uma empresa do grupo Murata, cuja sede fica na província de Kyoto. Na província de Shimane, conta com mais de 5 mil funcionários trabalhando em três fábricas, na cidade de Izumo e Oda. A Murata informou que já iniciou as negociações com os governos da província de Shimane e da cidade de Yasugi, para aquisição do terreno, se preparando para o crescimento de médio e longo prazo. E que tal você mudar de vida e ir trabalhar no Japão com toda a segurança e apoio da Itiban? Vamos conferir algumas propostas de emprego dessa semana. Estamos com disponibilidade para embarque imediato ao Japão. Contratação para a produção de componentes eletrônicos Murata. A fábrica fica em Fukuiken, cidade de Etizenchi, com salário inicial de R$ 1.350,00 por hora, mas adicionais de 25% em horas extras e adicional noturno. O perfil solicitado é de homens ou casais sem filhos de 18 até 55 anos e para ex-funcionários até 57 anos. E não precisa falar em japonês. Outra vaga disponível é para a produção de componentes eletrônicos Murata. A fábrica fica em Shimane Ken, cidade de Izumushi, com salário inicial de R$ 1.250,00 por hora, mas adicionais de 25% em horas extras e adicional noturno. O perfil de contratação é de homens ou casais sem filhos de 18 até 55 anos e para ex-funcionários até 57 anos e não precisa falar em japonês. Aproveite essa grande oportunidade de trabalhar no Japão com visto japonês, financiamento, passagem aérea totalmente gratuito. Para saber mais, é só entrar em contato conosco, escaneando o QR Code ao lado ou pelo nosso 0800 651 15. E a Toyota começará a montagem final de baterias de veículos elétricos em mais de três fábricas no Japão e nos Estados Unidos, mudando mais do processo in-house para reduzir custos associados ao transporte de embalagens finalizadas pesadas. A montagem começará na fábrica de Takaoka, Haiti, da Toyota, entre a primavera e o outono de 2025, em sua fábrica de Miata, Fukuoka, no inverno seguinte e em sua unidade de Kentucky, nos Estados Unidos, na primavera de 2026. Essas fábricas vão lidar com o passo final de produção de baterias, onde módulos de células são montados no conjunto que pode ser, então, instalado em um veículo elétrico. Atualmente, a Toyota monta conjuntos de baterias em sua planta de Motomaki, Haiti, onde ela produz o BZ4X, o primeiro veículo elétrico produzido em massa da companhia. A Toyota já monta baterias para híbridos e também para híbridos plug-in em suas fábricas, mas baterias para veículos elétricos são bem maiores e suas montagens exigem mais espaço, levando a montadora a terceirizá-las, primariamente a afiliados e outros fornecedores. A companhia está trabalhando para usar mais espaço eficientemente em suas instalações para solucionar esse problema como parte de sua produção. A Toyota informou fornecedores importantes sobre seus planos para aumentar a produção, incluindo sua marca Lexus, para cerca de 250 mil veículos em 2024 e 600 mil unidades em 2025. Ela também tem a intenção de iniciar a produção de baterias de veículos elétricos em algumas fábricas de peças, assim como uma nova instalação nos Estados Unidos sob construção na Carolina do Norte. A Amazon Web Service, a maior companhia de computação em nuvem do mundo, anunciou nesta última sexta que investirá cerca de 15 bilhões de dólares no Japão ao longo de cinco anos. A AWS, sediada nos Estados Unidos, usará o dinheiro para aumentar centros de dados, instalações importantes para serviços de computação na nuvem e fortalecer operações de negócios. A unidade da gigante varejista online Amazon vai acelerar seu investimento no Japão em antecipação a um crescimento explosivo no volume de dados processados, devido amplamente à propagação de inteligência artificial generativa. A subsidiária AWS Japan anunciou o plano de investimento durante uma coletiva de imprensa em Tóquio. A empresa gastou 1,51 trilhão de ienes em 12 anos entre 2011 e 2022 para investir em centros de dados para processar e armazenar dados de clientes no Japão, assim como para operações em geral. O investimento exorbitante na nação nipônica excederá a 12,7 bilhões de dólares que a AWS planeja investir na Índia, considerado um mercado em crescimento até 2030, tornando clara sua posição sobre a importância do Japão. Cíntia, com o crescimento do comércio online, dos investimentos da Amazon no Japão, além de proporcionar mais agilidade na entrega dos produtos, vai gerar mais empregos no país, assim, o que é extremamente positivo, né? Com certeza, muito bom. É verdade. E se você está pensando em viver e trabalhar no Japão, a Cíntia, especialista em vistos e documentação da Itiban, tem uma dica especial para você. Olá, eu sou a Cíntia, especialista em visto e documentação da Itiban. Para trabalhar legalmente no Japão como imigrante brasileiro, é necessário possuir um visto específico de longa permanência. Esse tipo de visto só é concedido aos descendentes de japoneses Nisei e Sansei e seus cônjuges e dependentes menores, até 18 anos incompletos, e que vão viajar acompanhado dos pais. A obtenção é feita por meio dos consulados do Japão em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belém, Recife, Manaus e pela Embaixada em Brasília. Seguindo a jurisdição de cada consulado com base na região de residência. Para solicitar o visto, é necessário, em alguns casos, o certificado de elegibilidade. Uma autorização emitida pelo Departamento de Controle de Imigração do Ministério da Justiça no Japão. O único consulado que não exige o certificado de elegibilidade é o de São Paulo. Existem exceções em alguns casos que são obrigatórios. E vamos conferir as cotações do mercado financeiro desta semana. O dólar está cotado a R$ 4,97 e o dólar vale R$ 148,44. A seguir, empresários dizem que os salários precisam crescer 3,6% para superar a inflação. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. COA Qual é o seu sonho? Ter uma casa? Um carro? Ter seu próprio negócio? Então venha para a Itiban. Aqui na Itiban você tem as melhores propostas, os melhores salários, propostas exclusivas e diferenciadas. Venha para a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Aponte a câmera do seu celular no QR Code e cadastre-se e concorra a Brintz. Itiban 0800 651 15. Tenshin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. Itiban News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão. O pedacinho do Japão no Brasil e muito mais. Tudo isso você encontra aqui. Itiban News, o maior programa da cultura japonesa. Anuncie conosco. Contato pelo telefone, e-mail ou QR Code. Itiban News, o único do segmento no Brasil. E as empresas precisarão aumentar os salários de seus funcionários em 3,6% este ano para que os rendimentos possam superar a inflação. Dados mensais do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência mostram que os salários nominais subiram 0,2% em termos anuais em novembro passado. Os dados abrangem empresas com 5 ou mais empregados e incluem trabalhadores em tempo parcial. Como os preços ao consumidor subiram 3,3% no mesmo período, houve assim uma queda de 3% dos salários reais. E o aumento salarial nas empresas com mil trabalhadores em 2023 foi de 3,6% segundo o Ministério. Segundo as empresas, o aumento dos salários reais sofrem com a flutuação dos preços, mas é fundamental para colocar a economia do Japão novamente na via do crescimento. Pelo menos quatro grupos de empresas consideram que os salários reais ultrapassarão a inflação no segundo semestre do ano fiscal de 2024, que inicia em abril. O Daiwa Institute espera que isso aconteça no trimestre de julho a setembro. O primeiro-ministro Fumil Kishida disse em uma reunião que, junto de algumas medidas, os setores público e privado trabalharão para garantir que o rendimento dos trabalhadores exceda o aumento dos preços. Kishida fez então os comentários quando representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores se reuniram para discutir formas de alcançar aumentos salariais sustentáveis nas negociações salariais na primavera deste ano, marcadas para começar esta semana. O presidente da Federação das Indústrias do Japão tem chamado isso de responsabilidade social da Kendaren e das empresas para a realização de aumentos salariais estruturais. A presidente da Confederação dos Trabalhadores, Rengo, a maior organização trabalhista do país, concorda que é essencial expandir o alcance dos aumentos salariais em toda a sociedade. E em fevereiro, será aberta ao público a exposição de desenhos de estudantes brasileiros que participaram do concurso de desenho estudantil Brasil-Japão, organizado pela Pegasus Cultural. A mostra será no Create, na cidade de Hamamatos, província de Shizuoka. A exposição reúne 20 desenhos de crianças e adolescentes brasileiros residentes no Japão com idades entre 8 e 17 anos. A Pegasus Cultural informou que os desenhos foram selecionados no concurso que teve como tema Futuro do Planeta. A proposta era que os estudantes expressassem suas ideias e preocupações sobre o destino da Terra. Os desenhos que constam da exposição mostram o olhar dos jovens sobre o futuro do planeta, capturando tanto as suas esperanças quanto as suas preocupações. Mas os participantes mostram que, apesar dos desafios, ainda há esperança para a Terra. A exposição estará aberta ao público nos dias 10 e 11 de fevereiro e a entrada será gratuita. O concurso de desenho estudantil Brasil-Japão foi realizado pela Pegasus Cultural em parceria com empresas da comunidade brasileira e com apoio do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. E autoridades do governo e meteorologistas emitiram um anúncio urgente nesta última semana sobre a previsão de fortes nevascas, especialmente nas áreas afetadas pelo terremoto na península de Noto, ao longo da costa do Mar do Japão, e também nas regiões de Kyushu e Hokuriko. O diretor do Centro de Monitoramento e Alerta Meteorológico da Agência Meteorológica do Japão afirmou que uma massa de ar mais frio neste inverno se moverá e que nuvens se desenvolverão sobre o Mar do Japão com previsão de fortes nevascas nestas regiões. Ele afirmou que há um risco muito forte de nevar, referindo-se às condições climáticas bastante instáveis, alertando para o impacto da vida das pessoas nas ondas do mar e no tráfego de veículos. Já o diretor da Divisão de Prevenção de Desastres do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, acrescentou que mesmo com a forte neve de dezembro do ano passado, os carros ficaram presos, levando em média 38 horas para suspender o fechamento da estrada. Aos motoristas que não têm outra alternativa, as autoridades recomendam o uso de pneus e correntes de inverno, além de levarem outros materiais nos seus veículos, como o Paz, para remover neve, além de reconsiderarem suas rotas de condução. E já que estamos falando do clima no Japão, vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. Segunda com nuvens dispersas, mínima de 2 e máxima de 12 graus. Terça com nuvens à tarde, mínima de 2 e máxima de 11 graus. Quarta com nuvens à tarde, mínima de 6 e máxima de 12 graus. E autoridades da fabricante japonesa de semicondutores rápidos informaram que a construção de uma fábrica na província de Hokkaido está procedendo no prazo estipulado. Elas esperam iniciar a produção de teste de um dos microchips mais avançados do mundo em abril do próximo ano. O repórter João Vitor tem mais detalhes. Olá, João. Olá, Bruno. O trabalho começou nos alicerces da fábrica na cidade de Titoze, em setembro. E a companhia diz que estava perto de ser concluído no mês passado. Segundo a Rápidos, cerca de 15% do trabalho de construção foi feito até agora. E a estrutura do prédio deve ser finalizada na primavera. A fábrica deve ser concluída em dezembro. A companhia também visa fabricar chips de 2 nanômetros. Esse é um tamanho que nenhuma outra fabricante no mundo comercializa. A Rápidos abriu um escritório em Titoze, onde os funcionários focarão na promoção de cooperação com companhias locais e a contratação de trabalhadores. O presidente da Rápidos disse na cerimônia de abertura que eles estão visando tornar a planta um centro de fabricação não apenas para o Japão, mas também para o mundo. Eu volto aí com vocês no estúdio. E a montadora Daihatsu Motor anunciou que considera iniciar os preparativos para retomar a produção de veículos em meados do próximo mês, especificamente de dois modelos comerciais cujas normas de segurança foram confirmadas pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. A fabricante precisou suspender suas operações em quatro fábricas no país desde o final de dezembro, devido a fraudes na obtenção de certificado nacional. Desde então, o Ministério do Transporte vem realizando testes de segurança nos modelos da Daihatsu, mas na semana passada aprovou cinco deles por atenderem aos padrões de segurança nacionais. Entre outros modelos que a Daihatsu considera produzir em breve está o Probox da marca Toyota, que é fabricado em uma unidade de Kyoto. Além disso, a empresa está verificando os procedimentos para o fornecimento de peças para então confirmar a retomada da produção. O ministro do Transporte, Tetsuo Saito, criticou duramente a Daihatsu pela má conduta, dizendo que isso prejudica fundamentalmente a credibilidade dos certificados de tipo e prejudica a confiança na indústria manufatureira do Japão. O presidente da Toyota anunciou sua intenção de renovar a estrutura de gestão da Daihatsu. E no Momento Musical desta semana, vamos ouvir Kazê, O Vento, interpretada por Sakazaki Konoski. O Vento, interpretada por E no Momento Musical desta semana, vamos ouvir Kazê, eu sou eu o E no Momento Musical da Amém. 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 Linda essa música. Demais. Muito bom. Muito bonita. Este foi o Itibã News desta semana. Acesse o nosso site itibanews.com.br. Lá você tem informações, notícias e ofertas de emprego no Japão e muito mais. E nós voltamos semana que vem com mais notícias e novidades do Japão para você. Até lá.